Creio que todo mundo viu o que eu fiz com esse C1 da Citroen Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? E eu acho que eu tô de fundo novo agora, né? Que eu tava com o Teletubbies, não sei se vocês viram A galera comentou, agora eu tô aqui com Se acaso eu encontrá-lo, você vai sair de mim Eu tenho que fazer um tchutchutchá no meio, senão o YouTube, ó Tá ligado? O que, ô Fuzete? Ô Fuzete não, o Hokage Fala aí, o que que é? É o Ben Mano, comenta aí os próximos, tá? Comenta os próximos fundos que a gente vai colocar aí Porque eu coloquei o do Teletubbies Aí agora eu coloquei o do Ben 10 O próximo pode ser outro, tá? Ó, o negócio é o seguinte Vocês todo mundo sabe E eu perdi a gravação do bagunete, tá ligado? O que aconteceu? Eu tentei botar esse carro 4x4 Via Wi-Fi, do mesmo jeito que tá aqui, tá ligado? Eu quero ver quantos cavalos ficou Porque eu mexi mais algumas coisas aqui, tá ligado? Coloquei um disco de freio que dá mais porcentagem de caceta nenhum Tá ligado? Enchi aqui os 4 litros aqui, tá ligado? Os 4 litros de nós Que tava vazio Por isso que nós perdeu, entendeu, Rockhack? É, ué? Entendeu? Aí Coloquei um fusível Extra Power Merda Plus Merda Plus, entendeu? Merda Plus Merda Plus Extra Power Merda Plus Se eu pintar dá mais cavalo também, não dá não? Com certeza Com certeza, né? Se eu pintar e colocar a placa, mano Porque eu achei que essa placa aqui Essa porta Tá perdendo aderência É claro O que eu vou fazer? Vamos levar na cabine de pintura Que eu acho que esse carro vai ser preto fosco, mano Sério Esse preto fosco tá muito bonito, mano Não sei você o que tá achando Tá falando que meu carro tá sujo Que meu carro tá sujo Eu acho que é uma cor mais... Ahn? Que chama a atenção Vai ser melhor, não vai ser não? É, né? É Tipo o quê? O verde não, porque não tá mal... Olha! Ó Douradão Aí sim, né? Hã? O que você acha? Bonitão Bonitão, né? Beleza Com certeza Se não tiver bonito Você joga a culpa no Hokage, tá? Ele que falou que tá bonito Não fui eu? Entendeu? Ele achou e eu confirmei Um marrom meu bosta Não, tá dourado, mano Ó, que doideira! As cara preta também ficou Hum Aí sim Ficou doideira o bagulho Ficou nice Putz Tá mais pra um bronze, né, mano? Putz tá pão dourado É Tá pão bronze isso aqui Mas beleza Vamos entrar no banco do Pagani Zonda Com volante de Viper Motor de... De... De Hellcat Entendeu? Tá uma verdadeira lasanha, então Tá Tá, mas... Mas quem nunca? Fala pra mim Você não queria um ser um desse aqui, não? Comenta aqui embaixo Se você não queria um ser um... Olha O nóis também ficou da mesma cor Hum Toma, ali Brinquei com a baguncinha, rapaz Tá baguncinha, rapaz Tá baguncinha Eu tenho probleminha Teve uma galera que falou que eu não ganhei o Classe C Se eu ganhar agora Com o Classe A Eu vou montar um carro agora Tá ligado? Pra gente ir pro Classe C O que que você acha? Hã? Não lembro? É o Rokagio, né? É o Rokagio que vai escolher o carro Bicho 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 É O Rokagio que escolhe Eu vou ser o mecânico do Rokagio O Rokagio vai falar mais aqui Ó, mano Tá agora com 3.485, mano 3.500, 4.000 Nm de torque Num bicho desse, velho O que? Isso aí não pesa nem o que? Nenhuma tonelada? Oitocentos quilos devem pesar isso daqui Mano, não é possível que eu não vou ganhar com esse carro O carro mais bagunçado que eu fiz pra ganhar o Classe A, mano Esse carro tinha que, sabe Ser perfeito É o segundo carro que a gente faz pra fazer Classe A Eu já tô no limite, Brasil Essa série já era pra ter acabado Mas não Bicho Só tem carro Microsoft Edition? Ô, louco Ó o outro ali Olha ali o outro É, filho Só que o meu tá completo O seu não, tá? Respeita É O meu tá diferente O seu não tá Tá? Beleza O meu é único Vamos lá Ô, Jesus amado Eu não estou suportando mais Perdi já mil Eu sei que quem vai ganhar é um Citroën É um Citroën Ah não, tem um Ford Fiesta aqui Do nada o jogo falou assim Vou botar todo mundo aqui Ó o Ford Fiesta O velho Ford Fiesta tá junto? Eu nem quero saber quem vai ser campeão não Porque eu quero agora Olha, mano Só tá dando Microsoft Edition Não, eu tenho que ganhar essa torada Ó, não tem esse Ford Fiesta aí também Não pode Fiesta Será que tá do capiroto assim, mano? Vai vir só ele Hã? Tem que testar, hein? É Bora Ah, de novo? Mike, aquilo que você tá roubando, velho Que isso, mano? Não, 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 não É porque eu tô jogando muito PixelsK Race Para com essa porra, hein? E o PixelsK Race O tempo de reação é Pã, 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 pã Aqui não Aqui tá Pã, pã, pã Aí não Aí eu fico bravo Eu tô bravo, mano Não consegui testar o carro até agora Bora, hein? Agora é pra levar Bora Que isso, mano? É louco, mano? Não sabe brincar Não desce pro play 6,6.844 4x4 É, mano Precisava só dar aquela mexida mesmo Na questão do 4x4 E o Ford Fiesta Ixi, eu vou pegar o Ford Fiesta agora Será que essa... Será que esse troço tá bom, mano? Drag em race Eu tô 135,43%? O cara tá 97% Mas ele tá com drag em race O Ford Fiesta não é dianteiro, mano? É verdade Quer dizer, às vezes não Eu tô sentindo que algo não vai dar certo Eu também Olha a nave Tá ali do outro lado Eu tenho nitro Tem nitro lá? Vambora Fica pra mim, sou Que isso Mano Que couro que o carrinho tomou Eu passei 352 km por hora, Alicia 353 Nossa Ele passou 352, mano É, mano Eu tô fazendo 6,800 e pouquinho Isso tá interessante Tá bom Tá bom Olha, a gente não sentiu pressão não, mano Olha lá Ele, rapaz A doa, né? Ixi, agora eu tô do outro lado Mano, não acredito no vulgar o classe A Que essa besteirinha, ué Olha lá Toma Eita Eu joguei a quinta sem querer Foi mal Mano Ainda bem que ele Eu quero fazer o teste de 0 a 100 Eu quero fazer Quantos quilômetros você acha que esse carro pega, mano? Uns 460 Errou Você tá doido Ó Mano, olha isso, mano Ele tá catando pneu ainda, velho Olha isso Hã? Passou nos 500 por hora O negócio desse É o que, menino? Olha, ele tá estável, tá? Mano, aquele outro não pegado isso aqui, velho Nossa, o cara tá 134.35, mano Nú, velho Segura a onda agora, viu, rocato? Se perder agora é feio Não, faz o seguinte, ô, que é um A gente perder agora, a gente volta de novo Mentira, gente Eu não faço esse tipo de coisa, não É mentira de você É, eu nunca fiz Vem, filho de uma égua É meu, sou 352 quilômetros por hora Num quarto de milha Hein? Eu tô fazendo Cadê? Não, eu quero ver o 0 a 100 de estranho 0 a 100 em 1.4 Segundo Chama Tézio Pra cima de mim, ué Quem quer Tézio, moço Tá fino do pão? Rapaz, quer te citroer Ganhar 11 mil Esse carro vai ficar Pro Midas do Ferro, velho, mano Vai ficar de amostra No Midas do Ferro, velho Fala, gente É o Midas do Ferro, velho Entendeu? Pá Beleza Tamo aqui com a nave Quanto você acha que tá valendo esse carro, mano? Quanto você pagou nele? Mais de 8 mil 200? 200? É Deixa eu ver quanto que tá valendo Eu prefiro tirar o motor E vender depois, meu parceiro Papo dezão mesmo Ou, sério que eu prefiro Vender, tirar o motor E vender essa Quilharia Tá Ganhamos o classe A Nós temos 89 mil ali Pra criar um classe C Eu queria fazer uma doideira, mano Queria, tipo assim Pegar um carro, tá ligado? Aí, eu deixei o bicho ali Tá ligado? Na sombra, né, mano? Pá Porque o motor tá exposto Entendeu? Mas, ó Eu tô com vontade de fazer o quê? Eu tô com vontade de pegar um carro Caro Esses 89 mil E montar a classe C O que você acha? Pop? Bora Carro que vier 59 mil Pá 60? Pá 70? Pá Ficar sem dinheiro? Pá Entendeu? Ó Mclaren Eu tô doido de pegar uma Mclaren dessa Eu não fiz uma Mclaren dessa Nem no Midas Ui É, eu tô doido de que vai sair mais caro Eu acho que isso aqui Isso aqui Valor estimado 80 mil Pá Ave Maria Fazer um carro desse classe C, mano? Não, acho que não dá, né? Tá com um 3 cilindros ali de up Bora? É, bora Bora desafio Desafio, né, baboseiro? Se for pra desafiar Falta só isso pra gente terminar a série Né não? Com certeza Então toma Nossa, é a 650S Beleza Se vir, veio Se não veio, não veio É eu, pô É eu, relaxa Vai dar eu Maclaren P11 Seiscent 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 Sei lá qual que é Ela tem a mesma Ele tem o mesmo motor do outro, mano Tá com os pneus vintage Entendeu? E aí Ela tá pronta Meta aquele V8 de 3 mil cavalo Eu acho que não vai não, mano Eu acho que não vai É, eu não vou mais não Porque senão eu vou ficar sem dinheiro Ah, regó Mano, 86 mil Se eu comprar os 86 mil Como é que ela vai restaurar esse carro? Será que ela tem como Como Restaurar as peças? Espera aí Pegar as peças que tá no carro dela E reparar Acho que não vai ter como, né Não sei Sei lá